Música Superior Tribunal de Justiça define que planos de saúde só são obrigados a reembolsar despesas fora da rede credenciada em situações excepcionais. A segunda sessão do STJ estabeleceu que o reembolso de despesas médico-hospitalares feitas por beneficiários de plano de saúde fora da rede credenciada é obrigatório somente em situações como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado no local e urgência ou emergência de procedimento. No caso que deu origem ao entendimento, um consumidor passou por um procedimento cirúrgico fora da rede credenciada e ingressou com pedido de reembolso, o qual foi negado em primeiro grau. Mas o STJ, apesar de reconhecer que não foi comprovada a situação de urgência e nem a indisponibilidade de tratamento, condenou a operadora do plano a reembolsar parcialmente o beneficiário, apenas com a quantia que seria gasta por ela caso o procedimento fosse feito em local credenciado. O caso chegou ao STJ e a quarta turma negou o pedido de indenização por danos morais e materiais contra a operadora após ela se negar a cobrir a cirurgia. O consumidor entrou então com embargos de divergência, alegando que a terceira turma tem julgados que determinaram o reembolso mesmo quando não foi caracterizada urgência ou emergência médica. O relator ministro Marco Aurélio Belize destacou que no contrato de plano de saúde, os diferentes níveis de qualificação de profissionais e estabelecimentos estão devidamente especificados e são inclusive determinantes para definir o valor pago pelo consumidor. O ministro afirmou que a rede credenciada, embora em tese não pudesse ter o mesmo nível de excelência, era suficiente para prestar o atendimento. Para os ministros da segunda sessão, a limitação imposta pela lei que trata dos planos de saúde é uma garantia conferida ao contratante, inclusive quanto às coberturas básicas. E assim, não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, porque o beneficiário sempre estará amparado.